Música Essa aqui é muito especial porque foi o maior título que eu ganhei pela seleção, que foi as confederações, um dos maiores. Foi ter jogado no Maracanã lotado contra um time que era o melhor time do mundo, que era a Espanha, que realmente jogava muito bem. E a gente ter ganhado de 3 a 0, foi uma camiseta muito especial. E essa aqui eu troquei com a Spilicueta, que jogava comigo no Chelsea. Foi um dos momentos mais especiais da minha carreira. Acho que foi bem legal em 2013 essa final, esse título pela seleção. Então, essa camiseta aqui eu guardo com muito carinho. Música A devolução do Oscar é espetacular, a posição legal. Eu falei, perguntava agora, explodiu a bomba na perna esquerda. Não, não, chance é riqueira, casilhas. Eu nasci uma briga escrita. Um pouco, um minuto e meio. Música 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 Obrigado.